Gente, tem alguma coisa de errado com o Lince Gato O Lince Gato, ele teve vários canais Só que tem uma coisa estranha Olha que apareceu Olha, gente Eu vou falar isso para a Laura Gil Eu já falei com ela Mas TV LPS Ai não, gente Coitada Ela ficou sem vídeos E agora? Eu vou pedir para a Laura Gil Depois eu falo para ela Eu vou falar para ela agora Para Ela vir no canal do Lince Gato Apertar na bolinha dele Vim inscrever no meu canal Eu vou colocar uma letrinha do Lince Gato E ajudar Então Vocês tem que ajudar Espera aí Espera aí Espera aí, eu vou colocar essa letra Help Gente Ajuda ela, por favor, gente Porque eu estou muito confusa Porque eu estou muito confusa Porque eu estou muito confusa Aqui, ó Espera aí Aí, ajuda essa youtuber Aqui Se chama LPS TV LPS E que tem uma televisão E a minha gatinha E a minha gatinha Espera aí Espera aí, gente Salve ela Salve ela Salve ela E agora? Ela ficou sem vídeos Vamos ajudar ela, gente Vou lá Vou lá inscrever no canal Vou lá Escrever Eu vou dar um like para ela E agora TV LPS Pode ser minha amiga Agora eu vou Falar com a Laura Gil Para a gente ajudar ela Vamos lá, gente Pronto Coloquei para ela Falar comigo Para ela postar aquele vídeo Pronto Mas Ai, gente Deixa eu ir desse vídeo aqui Então, gente Vocês têm coragem De ajudar ela? Escreva aqui nos comentários